Bom dia a todas, todos e todas. Às 10 horas e 30 minutos, damos início à 11ª audiência pública da Comissão de Educação da ALERJ com o tema Atenção à Saúde Mental dos Estudantes. Agradecemos a presença de todos os presentes, desculpamos pelo atraso gerado por uma série de problemas desse vendaval que atingiu aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro na madrugada de hoje, mas destacamos a importância desse encontro. A gente, além de presidir a Comissão de Educação, preside também a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial, e temos visto no último período como, não obstante o processo sempre complexo de formação dos nossos estudantes, de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, a gente vivenciou no último período uma série de situações que impactaram muito a vida das pessoas, especialmente das crianças e adolescentes. Eu estou falando de um país que voltou para o mapa da fome. Eu estou falando de um país onde uma parcela considerável da população enfrenta hoje um processo de empobrecimento diante da crise econômica que nos afeta. Além disso, estamos falando de uma situação onde o mundo inteiro vivenciou uma pandemia que impactou o conjunto das nossas vidas. Seja daqueles que tiveram que dar continuidade às suas atividades, se expondo de forma ainda maior ao risco de morte, uma vez que essa pandemia levou a óbito quase 700 mil pessoas no nosso país, seja daqueles que puderam ou que tiveram a necessidade de interromper as suas atividades para preservar a sua própria saúde e para preservar a saúde coletiva. Esse foi o caso da maioria das nossas escolas, especialmente das escolas públicas, que por questões de saúde pública tiveram que interromper as atividades presenciais durante quase dois anos, buscando evitar que o cenário da pandemia fosse ainda pior do que foi. O estado do Rio de Janeiro em especial foi o estado brasileiro com a maior média de morte, pelo tamanho da sua população, teve nessa medida de suspensão das aulas uma atividade fundamental para evitar que esse quadro fosse ainda pior. E, evidentemente, dois anos sem aulas, dois anos sem atividades para professores, para técnicos e especialmente para estudantes, significa dois anos com as formas de sociabilidade, com as formas de convívio fortemente impactadas. Então, muitas vezes a gente tem uma visão de que quando a gente fala em saúde mental, estaríamos falando de um determinado estereótipo das pessoas que a nossa sociedade costuma chamar pejorativamente de loucos. Mas não. Saúde mental é algo que diz respeito a todos nós. Todos nós passamos por sofrimentos, enquanto todos nós estamos sujeitos a desenvolver diferentes questões na nossa saúde mental. E pensar a promoção da saúde mental é não só pensar as condições de vida, como a gente já colocou, foram fortemente impactadas nesse último período, como também medidas de cuidado que devem ser extensivas ao conjunto da sociedade. Então, nesse momento em que a gente tem, nesse ano de 2022, em que a gente tenha retomado das aulas presenciais, a gente tem recebido muitos relatos de professores, de diretores, de profissionais de educação e de estudantes, de como a questão da saúde mental se colocou como uma questão com especial centralidade nas nossas escolas. A gente já fez uma audiência pública em que discutimos a presença dos assistentes sociais e dos psicólogos na nossa rede, onde esse tema apareceu, e agora a gente se debruça sobre esse tema diretamente. Como vai a atenção à saúde mental dos nossos estudantes? Como estão funcionando as políticas públicas para garantir que, nesse momento tão difícil que passa toda a humanidade e que se reflete de forma especialmente difícil para os nossos estudantes, como estão funcionando as diferentes políticas públicas que devem agir de forma integrada para garantir a atenção à saúde desses estudantes. Então, o objetivo da nossa audiência pública é tentar dimensionar esses problemas, mensurar os caminhos que já estamos percorrendo e quais que precisamos aperfeiçoar para garantir para o conjunto dos nossos estudantes, de fato, atenção à saúde também vinculada ao espaço escolar. Também vinculada ao espaço escolar não quer dizer que cabe à escola ofertar atendimento especializado em saúde mental, mas cabe à escola ser também uma parceira das famílias na identificação das questões que afetam os nossos estudantes e, trabalhando em conjunto com outras políticas públicas, garantir a atenção a esses estudantes. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a essa audiência pública e que a gente possa sair daqui com políticas bem articuladas para garantir saúde mental para toda a população, em especial para os nossos estudantes. Então, eu quero iniciar a nossa audiência convidando para fazer uso da palavra a senhora Guineza da Silva Lourenço, que está representando a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, aqui nessa nossa audiência. A Guineza faz parte da Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos que é vinculada à Subsecretaria de Planejamento Estratégico. Então, Guineza, bom dia. Você que vai fazer a primeira fala pela Secretaria de Educação. Então, eu agradeço a sua presença e te passo a palavra. Cadê a Guineza? Estou olhando aqui na sala agora. Não vejo a Guineza, estava remotamente aqui. Acho que ela caiu. Bom, Bruna, você que vai representar a SEDUC, então, nessa ausência aí da Guineza. Sim, bom dia. Bom, eu vou falar em nome da Subsecretaria de Gestão de Ensino, né? Bom, primeiramente, em nome do nosso secretário de Estado de Educação, Alexandre Vale, e da nossa Subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas. Eu cumprimento a todas e todos aqui presentes, né? E agradeço a oportunidade de fala e apresentação do trabalho da Secretaria de Estado de Educação em relação ao tema da saúde mental dos estudantes da nossa rede. Bom, eu sou a Bruna Gomes, eu sou assistente social, né? Estou coordenadora de Gestão Intersetorial e Frequência Escolar, coordenadoria esta que tem no seu escopo de atuação a temática da promoção de saúde mental nas escolas. Nós vimos comentando tanto ações de caráter preventivo, né? E de promoção à saúde mental nas nossas unidades escolares, como também de assessoramento às equipes gestoras e técnico-pedagógicas, né? Orientando sobre como intervir diante dessas situações que necessitam de cuidados de saúde mental. A coordenadoria na qual eu faço parte, ela é composta por profissionais de serviço social e psicologia, né? Então, a gente atua prestando essa orientação, esse assessoramento, esse suporte às nossas unidades escolares. Não só na temática de saúde mental, como também, né? Nas demais questões de situações de violências, violações de direitos. E é sempre na perspectiva de instrumentalizar mesmo as nossas escolas, para que elas possam fazer essa articulação com a rede sócio-assistencial, acionando os demais equipamentos públicos de referência. Então, a gente vem fomentando essa articulação intersetorial, né? Essa articulação da unidade escolar com os demais equipamentos públicos no território. E em situações em que seja identificada a necessidade do acompanhamento de saúde mental, elas são orientadas sobre encaminhamento para a rede pública de saúde, através, é claro, das nossas unidades básicas de saúde, dos centros de atenção psicossocial, emergências psiquiátricas, quando é o caso, né? Considerando mesmo que a lógica da atenção psicossocial, ela é centrada na territorialidade. Bom, nesse ano letivo, particularmente, né? Eu não posso deixar de salientar aqui todo o processo que vem sendo potencializado com o desenvolvimento do subprojeto MAE, né? Das Mulheres Apoiando a Educação, sobretudo porque a gente tem dois atores bastante importantes, que são as responsáveis pelos nossos alunos, né? As bolsistas do projeto, que tem fomentado essa aproximação entre os alunos e suas famílias no ambiente escolar, e os assistentes sociais, né? Que estão lotados nas nossas escolas e também nas diretorias regionais, nas diretorias regionais pedagógicas, né? Dando suporte às equipes, tanto diretivas quanto técnico pedagógicas, né? A partir do seu conhecimento técnico. Então, para além da temática da busca ativa, sabendo que o profissional não pode negligenciar demais situações, esse profissional tem sido também um ator importante no encaminhamento das situações identificadas. Bom, atualmente nós temos um total de um pouco mais de 5 mil bolsistas, né? E 1.140 assistentes sociais atuando na nossa rede. Então, a gente acredita que com a chegada desses profissionais, né? As escolas têm, sim, identificar, intensificado, na verdade, as ações de encaminhamento, de acompanhamento para a rede de atenção psicossocial. Bom, como eu já disse, a gente também trabalha aqui através da coordenadoria com ações de caráter preventivo, né? Então, a gente tem trabalhado por meio de oficinas, de workshops, publicização de diretrizes que possam subsidiar a atuação aí da gestão escolar, da equipe técnico-pedagógica no cotidiano. E aí eu queria fazer alguns destaques, aproveitar esse momento de fala. A gente tem o protocolo de enfrentamento às violências autoprovocadas, que são a questão de suicídio, tentativa de suicídio e automutilação. Então, a gente divulgou esse protocolo no ano de 2019, né? E com orientações mesmo, tanto no campo da prevenção, como da intervenção e também da pós-venção em situações de violências autoprovocadas, tá? A gente também, anualmente, a gente desenvolve as campanhas de Setembro Amarelo, são encontros que visam capacitação das equipes das unidades escolares, né? Sobretudo a partir do conteúdo desse protocolo. A gente publicizou também, de forma mais recente, as diretrizes gerais referentes ao bullying e ao cyberbullying, né? Então, a enfrentamento escolar, né? Da intimidação sistemática. E com essas diretrizes, a gente também elaborou um guia, um guia que a gente denominou A Seduc Enfrentando o Bullying e o Cyberbullying. Então, foram duas ações que a gente fez nesse ano, de forma mais recente, visando também enfrentamento às violências. E a gente teve também a realização de workshops. Então, sempre nessa perspectiva de instrumentalizar as nossas escolas para lidarem com essas situações que chegam, né? Ainda que a gente saiba que não é só de responsabilidade da escola, que tem uma corresponsabilidade aí com outras políticas públicas. A gente está sempre no intuito de instrumentalizar as nossas escolas para que elas saibam como lidar com essas situações. Na esteira dessa questão do bullying e do cyberbullying, a gente também estabeleceu agora em 2022 o fluxo de comunicação intrainstitucional de situações de violência, violações de direitos entre os estudantes da rede estadual. Então, a ideia é que a gente possa ter, de fato, um diagnóstico, a partir do registro das escolas, um diagnóstico das situações que estão ocorrendo para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva. Então, a partir desse fluxo de comunicação, as escolas podem também comunicar situações que necessitem cuidados de saúde mental envolvendo os estudantes na nossa rede, né? Nosso intuito é mesmo fazer um mapeamento interno dessas situações e, de fato, ter um planejamento de ação efetivo. Até o momento, né? Nós lançamos isso no segundo COC. Então, a gente fomentou para que as escolas aproveitassem os momentos de conselho de classe para a identificação desses casos, né? E eu trago como dados aqui para vocês. A gente teve, até o momento, 83 casos de violências autoprovocadas dentre a questão da automutilação e tentativa de suicídio e 19 casos envolvendo transtornos mentais e ou uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente sabe que esse número ainda é um número bastante pequeno, mas é um primeiro passo para que a gente possa, de fato, ter esses registros, né? E pensar em ações, fazer um monitoramento daquilo que está acontecendo na rede. Então, a gente segue fomentando esse fluxo já na perspectiva de que no terceiro BMS, no conselho de classe, a gente consiga aumentar e fomentar esse olhar, essa identificação por parte das escolas, né? E a gente concluiu, nesse primeiro momento, 33%, na verdade, de situação que envolve a saúde mental dos estudantes. Bom, eu também não posso deixar de citar que, considerando todo o contexto pandêmico, a nossa equipe, né? Esteve aí bastante atenta à questão do sofrimento psíquico, não só dos nossos estudantes, como também dos educadores. Então, ainda em 2021, com o retorno às aulas presenciais, nós trabalhamos oficinas regionais de acolhimento, e a gente tinha mesmo o objetivo de instruir as equipes técnico-pedagógicas e a própria gestão escolar, né? Na importância de construção de espaços de acolhimento, de espaços de escuta, né? Entendendo que quanto todo mundo retornava diferente para o ambiente escolar, né? Então, a gente esteve trabalhando tanto com os psicólogos e os assuntos sociais das equipes, com todas as nossas escolas, e também como é o nosso cerne aqui, né? Orientando em relação ao acionamento dos equipamentos públicos e das políticas sociais que compõem a rede de proteção social. Bom, nós tivemos a participação nas oficinas regionais de acolhimento de um total de 753 coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. Também considerando o contexto pandêmico, nós divulgamos o boletim informativo psicossocial, a educação, psicologia e o serviço social, ações intersetoriais a favor da vida. Então, com esse boletim também era nosso intuito, né? Criar um canal de comunicação entre a nossa coordenadoria e as comunidades escolares. Então, assim, no sentido mesmo de divulgar a nossa existência aqui, né? Na perspectiva do assessoramento e também do fornecimento de orientações e com todas as temáticas que a gente trabalha. Em 2022, e aí já em 2022, né? No primeiro semestre, a gente trabalhou oficinas sobre relações interpessoais e violências na escola antes, durante e depois da pandemia. Essas oficinas, elas foram realizadas em parceria com o PRODIN, que é o Programa de Desenvolvimento Interpessoal da UERJ. E nós tivemos ali também mais um espaço, né? Com o intuito de orientação sobre escuta, sobre acolhimento, né? A questão também das relações interpessoais. E sabendo que tanto os nossos estudantes quanto as equipes escolares lidariam com essas questões a partir do retorno das aulas presenciais. Bom, e aí já falando um pouco desse segundo semestre, né? A nossa proposição é desenvolver ações e encontros que não se limitem a uma campanha isolada de Setembro Amarelo. A gente vai aproveitar, né? O tamanho da divulgação que é o Setembro Amarelo. Mas a gente, a nossa ideia é que a gente continue estimulando a promoção da vida e da saúde mental nas escolas ao longo de todo o semestre. Na verdade, ao longo de todas as nossas atividades. Então, sempre reforçando essa questão da ideia da rede de apoio, né? Enfim, então a gente vai estar ao longo de todo esse semestre trabalhando. Eu gostaria de aproveitar e divulgar também um pouco da nossa campanha que a gente denominou Seduc que Acolhe. Que é estimular no âmbito da unidade escolar atividades culturais, esportivas, enfim. Na promoção de ambientes escolares mais acolhedores e de relações interpessoais mais saudáveis. A gente pretende também, entre agosto e novembro, né? Disseminar o protocolo de enfrentamento às violências autoprovocadas. Promover oficinas sobre promoção de saúde mental nas escolas. Construindo redes de apoio para além das redes sociais. Então, esse é mais um trabalho que a gente vai desenvolver em parceria com o Prodim da UERJ. Hoje, nós também faremos a reedição do guia O Suicídio à Escola Reflexão com os Educadores. Então, é um guia que a gente já publicizou e que a gente vai trazer uma reedição, né? Com informações atualizadas. A gente pretende também trabalhar mais diretamente com os estudantes através da cartilha Grêmios em Ação. E, além disso, um evento de culminância em novembro com a exposição, né? De boas práticas e experiências que foram desenvolvidas pelas escolas da rede. Bom, a gente ainda integra enquanto coordenadoria o Programa Saúde na Escola, né? A gente faz o acompanhamento das escolas estaduais que estão pactuadas no PSE. Atualmente, nós temos 324 escolas estaduais pactuadas e beneficiadas com ações preventivas e de promoção à saúde. E isso representa 36% da nossa rede. E a gente tem trabalhado para que, junto ao grupo de trabalho intersetorial do PSE, para que no próximo ano a gente consiga aumentar o número de escolas pactuadas. Bom, já finalizando, eu não posso deixar de reiterar, né? Enquanto assistente social, enquanto servidora dessa casa, a importância da implementação da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que prevê o serviço de psicologia e de serviço social na educação básica. Aproveito também para informar que a gente está participando enquanto coordenadoria, né? Por termos esses profissionais aqui na coordenadoria. do planejamento junto ao Instituto de Psicologia da UERJ, da elaboração de um projeto de contratação de psicólogos aos moldes, como foi a contratação dos assuntos sociais do projeto MAEA, tá? E é isso, assim, de forma resumida, eu trouxe aqui para vocês um pouco das nossas ações na perspectiva de promoção à saúde mental nas escolas, né? Acho que a Guineza, ela retornou, então ela vai poder falar um pouco mais a partir da Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas, além do que a gente faz aqui na Subsecretaria de Gestão de Ensino. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar um pouco do nosso esforço, do nosso trabalho, né? De acordo, sempre muito atento com as especificidades da realidade vivenciada na nossa rede, né? E, claro, sem perder de vista a complexidade do fenômeno saúde mental e as suas múltiplas determinações. Obrigada. Obrigado, Bruna. Guineza, também vou complementar a parte da Secretaria de Educação. Bom dia, Guineza. Quando a gente chamou, você tinha tido um problema aí com a luz, né? Tinha caído a internet, então... Isso. Obrigado pela presença. Bom dia. Obrigada pelo convite. Reforço a fala da Bruna. A Secretaria trabalha de uma forma bastante orgânica e complementar as ações. estratégicas. A Bruna apresentou a área de... A SUGEM, né? A área pedagógica. Atua hoje na Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos, que faz parte da Superintendência de Ações Estratégicas da Secretaria de Educação. Essa Superintendência, além dos projetos na qual a gente atua em parceria, seja pública ou privada, com instituições, com outras secretarias, com ONGs, né? O terceiro setor entrando em apoio aos projetos pedagógicos. A gente também tem o desenvolvimento de pessoas dentro dessa Superintendência. A SUPLAN, que é o dimensionamento da rede. E a TI. A parte de TI, toda a parte de conexão que auxilia nos nossos dados e manutenção de informações e diagnósticos da rede. Da nossa parte, a gente atua... A Superintendência de Projetos atua em parceria, como dito. Diversas modalidades educacionais são acompanhadas pela gente. Então, as unidades interculturais, escolas de ensino integral, que existe algum tipo de parcerias sem ônus ou com algumas contratações, mas todas pensando nesse desenvolvimento pedagógico através das atividades curriculares ou atividades extracurriculares. A gente tem projetos tanto na matriz, quando a gente desenvolve um modelo diferenciado de ensino, ou com atividades extracurriculares, que podem auxiliar os alunos, desde o desenvolvimento e qualificação profissional até atividades mais lúdicas de desenvolvimento de outras competências e outras habilidades, incluindo sócio emocionais. Então, a gente tem parceiros com nome, enfim, conhecidos por toda a rede, desde o Instituto Auschwitz, que faz um trabalho super interessante sobre a concepção da democracia, entender a história de como nós chegamos até aqui, né? E instituições como consulados, enfim, que atuam nessa parte das unidades interculturais. Então, hoje a gente, de alguma maneira, já atendeu mais de 30 mil alunos com algum tipo de projeto, e aí é importante destacar que a gente acompanha esses projetos e a execução deles na ponta. Ele tem que fazer sentido pedagógico, tem que ter um norteamento para que a gente possa pensar em colocá-los para os nossos alunos, né? Dentro de uma perspectiva educacional, ele tem que dialogar com o que a gente propõe, né? Neste momento da educação, além das outras áreas, como desenvolvimento de pessoas, especialmente, que têm feito um movimento de bastante... de formação continuada para esses professores da rede, né? Para atuar em diversas atividades e situações cotidianas, desde o desenvolvimento e ferramentas pedagógicas, até, enfim, atividades extracurriculares, para poder entendermos esses fenômenos que acontecem hoje na rede. Então, a gente reforça aqui nossa parceria, nossa atuação, junto com as outras áreas da secretaria, e sempre aberto a pensar projetos e novas parcerias também, para todos os casos que são estratégicos e que são entendidos como importantes para a rede. Então, e a gente reforça esse convite, agradece a possibilidade de falar, e estamos à disposição. Obrigado, Guineza. Eu me reuni com a coordenação do projeto MAI na semana passada, e reiterei o que a gente já debateu aqui na nossa audiência pública, que tratou da Lei 13.935-2019, de que a gente defende a inclusão imediata dos psicólogos na rede estadual. Se nesse primeiro momento não é possível que seja através de concurso público, que seja através da extensão do projeto MAI, para que a gente possa ter esses diferentes profissionais, especialmente nesse momento crítico que a educação atravessa. A gente tem visto a importância das assistentes sociais, porque a gente vive uma sobrecarga dos profissionais de educação, especialmente dos gestores, dos diretores que estão na ponta, em escolas que não têm coordenador pedagógico, que não têm orientador educacional, muitas vezes que faltam até diretores adjuntos, porque a secretaria tem segurado as nomeações por conta da falta de professores, que se desdobram nesses diferentes papéis, e o estudante acaba tendo dificuldades para, ao deixar transparecer a necessidade de cuidados, de encaminhamento para diferentes agências públicas, é difícil o diretor ou o profissional de educação, sobrecarregados pelo conjunto de funções, conseguirem fazer esses encaminhamentos. A gente também tem visto que a presença dos assistentes sociais nas escolas já tem contribuído com esse agenciamento, mas a gente entende que a complementação desse corpo com os psicólogos vai ser muito importante, e a gente espera e tem cobrado que se dê de forma mais imediata possível. Mas, dando continuidade aqui aos nossos convidados, então, eu gostaria de chamar a Karen Atier, Superintendente de Saúde Mental, da Secretaria de Estado de Saúde, para fazer uso da palavra. Karen está nos ouvindo, pode participar agora. Pode, Karen abriu ali. Queria sugerir, se a gente pudesse, assim, ter as falas ao redor de sete minutos, para a gente poder ter todos os convidados e, ao final, pensar possíveis encaminhamentos. Está bom? Se passar um pouco não tem problema, mas só tendo essa referência. Karen, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma oportunidade a gente poder estar aqui juntos agora para poder refletir sobre o enfrentamento que a gente tem que fazer enquanto coletivo dessa importante frente de trabalho, que é a educação e saúde mental no estado do Rio de Janeiro, especialmente pós pandemia, com todas as questões de vulnerabilidade que a gente vivencia no cotidiano. Então, queria agradecer essa oportunidade e dizer que, além de mim, tem aqui também uma companheira da secretaria, que é a Ana Caroline, que acompanha o programa de saúde na escola, o PSE, pela secretaria. Ela vai trazer um pouco mais de informação sobre isso. O que eu queria falar e que eu acho que é importante é que a questão da saúde mental, a gente tem trabalhado do lugar onde a gente está, enquanto equipe técnica, que é o da Superintendência de Atenção Psicossocial a Populações em Situação de Vulnerabilidade, a compreensão também da questão do contexto e não só das questões que algumas vezes tendem a acontecer mais naturalmente por uma questão histórica, que é de diagnosticar os problemas e centralizar a questão no jovem, como se ele tivesse só apenas adoecido. Existe aí uma sociedade adoecida, um processo super complexo que envolve os trabalhadores da educação e da própria saúde mental e que a gente precisa olhar com muito cuidado. Então, acho que quando a gente trabalha essa questão intersetorial, precisa estar bastante atento a isso para não escorregar na possibilidade de centralizar o problema no jovem que está em sofrimento. E está em sofrimento associado a um contexto super precário e de garantia de direito que está sendo o tempo todo ameaçada. Então, acho que esse é o principal ponto para a gente da atenção psicossocial nesse momento. E olhando para a questão da vulnerabilidade das populações que têm mais dificuldade de acesso à escola, de famílias que têm essa dificuldade também, das mães e das famílias monoparentais, acho que a gente precisa fazer uma análise desse processo como um todo e tentar olhar para isso tirando o centro do problema nos processos de adoecimento mental. Acho que isso é uma parte importante dessa construção intersetorial difícil e que promove a construção do estado de bem-estar social de uma maneira mais equânime e com garantia de direito. Talvez eu não tenha elementos para dizer mais objetivos, mas eu acho que essa perspectiva que talvez seja mais filosófica e contextual ela é um ponto de partida importante para a gente poder dialogar intersetorialmente, poder avançar nisso, que é um grande desafio pós pandemia e mesmo antes da pandemia também. A precarização do trabalho acaba trazendo essa perspectiva que a gente vem lutando para que ela seja melhor olhada e amparada com a necessidade que a gente observa no território. Acho que eu tenho a contribuir isso e queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui e me colocar à disposição. Obrigado. Karen, passa a palavra então para a Ana Cláudia Tavares para que possa complementar. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Eu não consegui abrir a câmera no momento. Agradeço a fala da Karen e da Bruna. do Programa Saúde na Escola a gente, diferente à falta de saúde mental, infelizmente com o cenário pandêmico o Ministério da Saúde ele flexibilizou o indicador do Programa Saúde na Escola e que tornou-se facultativo o cumprimento de 100% das ações entre elas da saúde mental. A obrigatoriedade do Programa Saúde na Escola se deu para a execução de ações de prevenção ao Covid nas escolas. por conta do cenário pandêmico teve um recurso específico para isso e os municípios de toda a federação podiam escolher quais outras ações gostariam de desempenhar segundo o diagnóstico situacional. Precisaria escolher outras duas ações entre elas, no RAL, a saúde mental. Infelizmente, por conta do ainda a gente tem algumas questões a acolhimento e saúde mental que a gente precisa trabalhar para as nossas equipes a Karen fez um grande trabalho para os empregados frente a isso nós não tivemos tanto registro de ações sobre o tema saúde mental no nosso estado. Isso se refletiu no país de forma geral mas isso também aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Apesar disso, o PSE de forma geral nós ficamos acima da média nacional no âmbito de ações mas a gente ainda tem a necessidade de debruçar-se na temática e incitar nossos municípios e nossas equipes a prática de ações do PSE voltadas à saúde mental. Agora com o retorno das atividades das aulas presenciais o retomado das visitas ao município de forma sistemática eu tenho dialogado com o Vitor e com a Buna que são meus parceiros do PSE para a gente iniciar uma rotina de visitas aos municípios que a gente começou mas ainda está bem no início para que a gente consiga promover essa discussão de forma mais qualitativa e técnica. Isso porque a gente observa também que as ações que são feitas majoritariamente têm características mais assistenciais pesar, avaliar a cadeia da vacinal são ações que normalmente são mais tradicionais dentro do PSE e que a gente precisa explorar todo o leque de possibilidades entre elas a saúde mental. Eu me sensibilizo muito com a temática eu sou enfermeira de família entendo e sei da importância desse tipo de assistência e que está sendo percebida como um demanda importante dos apoiadores técnicos municipais. Isso porque a volta às aulas revelou sofrimento psíquico aprofundamento das desigualdades sociais mesmo com as aulas remotas a gente já sabia mas eu acho que ficou muito mais evidenciado o quanto que o acesso a tecnologias a informatização internet propriamente disso prejudicou o desempenho dos nossos alunos especial da rede pública ao desempenho escolar. E isso é uma das consequências do próprio sofrimento específico. Então é oportuno que a gente debata essa agenda a partir de agora porque os alunos já estão precisando e nossos equipos de saúde da família precisam ter mais sensibilizados da temática e estreitarmos as conversas entre saúde e educação dentro desses territórios que apesar da implementação da política a gente na saúde como na educação nós ainda enfrentamos alguma resistência ao trabalho intersetorial. isso porque nossas formações universitárias ainda não dão conta desse tipo de trabalho em equipe mas que nós aqui da saúde e também com a SEDUC tentamos de forma criativa promover esse diálogo nesse cenário. É oportuno a gente está iniciando e eu acho que esse espaço vai fomentar ações criativas de energização para que a gente consiga desempenhar isso nos motivos que mais precisam. Obrigada. Obrigado. Eu destaco que a gente aqui na Assembleia vira e mexe tem se enfrentado com propostas que tentam colocar dentro desse lugar da saúde nas escolas especialmente da saúde mental nas escolas diferentes tipos de atores que a gente entende inclusive que são estranhos. por exemplo temos uma lei em vigor inclusive que diz respeito a prevenção e as políticas de acolhimento ao uso abusivo de álcool e outras drogas por parte dos estudantes o ator principal é a polícia militar quando a gente entende que a abordagem disso deveria se dar fundamentalmente no âmbito do programa de saúde nas escolas. Isso tem sido uma batalha que a gente tem feito aqui e a gente acredita que a efetivação mais robusta dessas políticas vão nos permitir deixar claro para todos aqueles que não vivem cotidianamente educação mas que buscam de alguma forma contribuir com ela como é o caso dos deputados que não estão aqui na comissão que não acompanham esses debates cotidianamente entendam que essa interseitorialidade entre saúde e educação é que deve estruturar esse conjunto de políticas mas acho que a gente avançando com essa efetivação de uma forma mais robusta a gente vai conseguir ter aí uma política de exemplo para conseguir responder a essas iniciativas que embora muitas vezes bem intencionadas acabam gerando mais confusão nesse escopo das políticas públicas que a gente tenta desenhar chamo agora para fazer uso da palavra representando a Fundação de Amparo à Escola Técnica a assistente social da Divisão Diversidade Ana Paula de Oliveira Pinto obrigado pela presença Ana Paula Bom dia a todos bom dia a todas gostaria de agradecer a oportunidade né então sou assistente social da FITEC pela Divisão de Inclusão que a gente tem para falar né na rede FITEC especificamente sobre a saúde mental nesse momento trazer alguns números né nesse momento na Divisão de Inclusão nós temos 13 alunos né em acompanhamento pelo Serviço Social exclusivamente por conta de questões de saúde mental seja em relação ao uso problemático né de álcool com outras drogas sejam por questões de ansiedade por tentativas né de suicídio ou de violência né autoinfligida ou declaração dessa tentativa e aí muitas questões referentes à dificuldade de acesso à rede de saúde mental uma das nossas ações né no Serviço Social é fazer um constante levantamento dessa rede tanto da rede pública né quais os órgãos que a gente vai procurar quais as instituições para onde encaminhar onde está tendo acesso porque muitos alunos às vezes estão encaminhados aos CAPS e questionam a dificuldade né de acesso as famílias falam muito disso da tela de espera da dificuldade de ser atendido a gente faz um levantamento também no terceiro setor quais são as ONGs que podem estar oferecendo esse acompanhamento seja gratuitamente que hoje em dia tem sido bastante difícil seja um valor mais abaixo do mercado né eles declaram que é um atendimento popular embora a gente tenda que às vezes uma sessão a 120 150 reais para a maioria dos nossos alunos não é popular não é acessível a gente tem feito né lá no Serviço Social a gente fez uma parceria com o CVV especificamente com o CVV comunidade para que eles possam ir às escolas estafas estarem fazendo palestras com os alunos rodas de conversa grupos de apoio e aí a gente tem que estar junto nessa parceria com eles levantando quais são as escolas das unidades da Faietec que estão demandando mais em determinado momento porque Oi Ana ficou mudo o seu microfone acho que você deu uma travada melhorou agora sim está falando de parceria com o CDV isso a gente estabeleceu uma parceria com o CVV CVV de forma que eles CVV Centro de Valorização da Vida Alô Desculpa pode continuar pode continuar CVV Centro de Valorização da Vida de forma que eles possam estar aí nas unidades com a mediação do Serviço Social da orientação educacional de cada unidade para conversar com os alunos tenta ajudar de rodas de conversa de filmes de curtas para trabalhar a questão de saúde mental com eles é nós temos na divisão de inclusão hoje nós somos três assistentes sociais e uma psicóloga que no momento acabou de entrar de licença de saúde e aí ela essa psicóloga e um dos assistentes sociais estiveram numa das unidades num projeto piloto de atividade com os pais para estar tratando com os pais dos alunos sobre questões diferentes de saúde mental a importância de estar atento a importância de não minimizar esse sofrimento dos adolescentes de procurar rede de procurar atendimento e foi muito boa essa primeira atividade a gente pretende ampliar para outras unidades e a gente tem feito também sempre levantamento de materiais possível para que as equipes de orientação trabalhem com os alunos ou com os pais nas suas unidades e porque assim essa parceria porque esse levantamento porque como eu falei há pouco hoje na divisão de inclusão nós somos três assistentes sociais e uma psicóloga que precisa entrar de licença para o atendimento de toda a rede da FaiTec que aí nós temos se formos contar as unidades de educação infantil são três mais três unidades de primeiro segmento do fundamental mais duas unidades de segundo segmento fundamental e 18 unidades de ensino médio e ensino técnico isso sem contar as onze de ensino superior e tantas outras de cursos profissionalizantes e assim fica muito difícil com essa equipe estar atendendo a demanda de todos os alunos e os familiares né que é o nosso objetivo então a gente sempre busca essas parcerias e o levantamento de rede porque tem sido difícil esse encaminhamento dos alunos por quando a gente precisa da rede externa né eles terem como acessar e aí diante disso né como também fez a Bruna a gente retoma a importância né da implementação da lei da colocação de assistentes sociais e psicólogos e aí eu não diria que não apenas na rede né porque se a gente for contar a rede a rede FaiTec hoje tem mas assim num número muito pequeno pro número de tamanho da demanda então a gente gostaria que isso fosse ampliado que fosse vista a importância dessa ampliação e pensada mesmo a colocação não apenas na rede mas nas escolas mesmo diretamente com as unidades de forma que a gente possa conhecer melhor cada uma das comunidades cada um dos territórios pra atuar de forma mais efetiva no momento é isso fico à disposição Obrigado Ana Paula a gente convidou também pra participar aqui junto conosco dessa audiência pública pra nos ajudar nessas reflexões estudantes a defensoria pública e também representantes de alguns CAPSIs que seriam a rigor os equipamentos que em articulação com a educação devem acolher crianças e adolescentes então vou passar inicialmente pra defensora Maria Carmen e na sequência então a gente ouve os estudantes e as representações desses equipamentos de saúde mental que acho que essa relação intersetorial ela é um desafio que se aprofunda quando a gente tem essa relação entre diferentes esferas de governo a gente tem acompanhado isso a gente acredita que talvez a presença das assistentes sociais com o know-how que tem nas escolas podem ajudar muito com isso que é um desafio mas que não é só isso tem que ter uma política estruturada de governo de estado para lidar com essa situação mas bom defensora Maria Carmen obrigado pela presença eu gostaria de solicitar que todos que estejam com os microfones abertos a exceção da doutora Maria Carmen que vai fazer uso da palavra que pudessem fechar por favor para a gente não ter interferências bom dia bom dia deputado Flávio Serafini eu espero que vocês me escutem bom dia a todos nessa manhã agradeço o convite estou aqui representando a defensoria porque o doutor Rodrigo Azambuja que é o coordenador de infância da instituição está no congresso nosso que bienalmente a infância faz um congresso as defensorias fazem um congresso nacional sobre o tema então ele está fora do Rio de Janeiro eu estou aqui participando pela defensoria ouvir atentamente as falas de fato é um problema grave a questão da saúde mental eu acho que na pós pandemia já se fala em uma outra pandemia de saúde mental que assola o mundo o Brasil claro e não só os estudantes acho que a comunidade escolar como um todo todos os profissionais envolvidos nesse assunto estão muito impactados e o conjunto da população então é um problema que se insere nesse contexto do que fazer na pós pandemia a defensoria antes da pandemia nos anos 2018 2019 tinha feito uma aproximação com a secretaria de educação fazendo uma rodada de conversa com os gestores então a gente se reunia com os diretores e os orientadores pedagógicos eram encontros regionalizados com as três e na época havia uma pessoa à frente da secretaria que fez essa aproximação conosco e nos anos 2018 2019 a gente fez essa rodada de conversa sobre conflitos sobre violência na escola era um momento em que a gente sentava e explicava algumas questões não tinha havido a pandemia ainda já havia questões graves de saúde mental a gente fazia falas nos setembros amarelos e a gente está na iminência de um outro mês de setembro em que vai se falar muito sobre a prevenção de suicídio entre crianças e adolescentes a gente pegava essa temática e ao longo do ano ia conversando sobre conflitos sobre violência sobre auto mutilação sobre várias questões que acometiam sobre indisciplina sobre abandono escolar sobre evasão que eram temas relacionados a questão do conflito na comunidade escolar professores com muitas dúvidas os diretores também com muitas dúvidas sobre quais os limites para se tentar resolver questões de indisciplina questões de subordinação dos alunos enfim questão da dificuldade de acesso aos pais quando havia uma evasão escolar ou alguma questão envolvendo crianças a dificuldade de acesso à rede dúvidas em relação aos limites dos conselhos tutelares em relação a esse tipo de assunto qual era o papel de cada um qual era o papel da defensoria do Ministério Público e do Poder Judiciário onde que as varas de infância entravam quando uma questão era só uma questão de indisciplina escolar e virava uma questão mais grave que resvalava numa responsabilização uma possibilidade de responsabilização dessa adolescente na vara de infância a gente sentava durante tardes assim e tirávamos essas dúvidas eu quero dizer que a defensoria continua à disposição para fazer esse trabalho veio a pandemia e ficou tudo mais complicado no ano passado a gente tentou até voltar virtualmente mas houve algumas dificuldades acho que técnicas também e da secretaria tentando se encontrar no que fazer nas escolas que abriam e fechavam de acordo com as ondulações ainda das cepas do vírus enfim quando achou que estava tudo bem veio a Ômicron e houve um outro problema mas eu queria colocar aqui minha fala de que a gente acompanha esse assunto com muita atenção não é um assunto a ser desprezado acho que acho que a pandemia tornou isso mais grave ainda colocar a instituição à disposição para retomar esses encontros porque de fato era um momento de profunda reflexão de aproximar o sistema de justiça da comunidade escolar através dessa fala tirando dúvidas e tranquilizando os diretores orientadores e professores explicando um pouco dos limites do que era possível fazer em relação aos adolescentes e esclarecendo também qualquer outras dúvidas que se tivesse assim e havia essa preocupação genuína né da comunidade escolar em relação a aos conflitos as violências e o que fazer com esses adolescentes então a gente coloca se coloca à disposição para tratar desse tema é um tema correlato eu acho que é claro que tudo que o adolescente sofre em casa né a criança adolescente sofre em casa reflete na escola então e aí acho que a pandemia tornou tudo mais grave pelo déficit de aprendizagem tudo que todo mundo aqui conhece muito melhor do que eu mas eu acho que é um tema correlato os conflitos que são é que acontecem na casa desse desse adolescente e ele chega na escola e mais tudo que está acontecendo no mundo e mais a desigualdade social que aumentou e mais a inflação e mais questões econômicas que impactam nas suas famílias né enfim então é isso é um momento eu acho que de todo mundo se unir para tratar de um tema tão relevante coloco a defensoria à disposição a gente retomar esses encontros para a gente é essencial assim essa aproximação para que não fique o sistema de justiça apenas acionado quando a situação já aconteceu e quando eventualmente alguma questão de saúde mental resvale para um conflito maior uma explosão de violência só haja o aspecto da responsabilização desse adolescente por ter cometido determinado ato ou por ter se comportado de determinada forma quando na verdade muitas das vezes há um sofrimento anterior que faz com que esse comportamento aconteça no ambiente escolar então essa é a fala que eu trago hoje ouvi atentamente a gente acompanha a implementação da lei que coloca psicólogos e assistentes sociais no âmbito da escola também é um acompanhamento que a defensoria faz sabemos as limitações enfim mas é uma lei que precisa se tornar realidade também mais uma vez colocar a instituição à disposição não sei se vou conseguir ficar até o final para aguardar os encaminhamentos mas depois entro em contato para saber quais foram esses encaminhamentos e como a defensoria pode auxiliar nessa temática mais uma vez agradeço o convite e vou ficar aqui ouvindo mais um pouquinho Obrigada Obrigado doutora Maria Carmen gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra a Ana Paula Procópio representante do Conselho Regional de Serviço Social Bom dia Ana Paula obrigado pela presença Preciso abrir o microfone Bom dia a todas as pessoas presentes eu peço desculpas porque tem uma obra ocorrendo aqui próximo do meu apartamento então vou ver talvez uma serra mas eu sou Ana Paula Procópio represento hoje o Conselho Regional do Serviço Social CRES RJ em nome do CRES nós saudamos as pessoas aqui presentes saudamos a iniciativa da Comissão de Educação pela organização desse importante debate dizendo que eu estou na sequência das falas da colega assistente social que me antecedeu e nós assistentes sociais nós somos trabalhadores né cuja formação nos habilita para atuar nas diferentes políticas sociais e que temos um trabalho no campo da educação brasileira que é histórico né e remonta aos anos 30 né porém esse trabalho ele foi sendo aprofundado que foi mais visibilizado particularmente a partir da década de 90 quando nós enquanto profissão materializamos o que chamamos de projeto ético-político né em nosso código de ética e fomos então adensando a nossa participação nesse campo sócio-ocupacional né inclusive nós temos um documento que chama-se parâmetros para atuação do serviço social da educação que foi um documento construído coletivamente e nós particularmente nesse período grave de crise sanitária e social nós temos então tentado contribuir com as discussões nacionais sobre a educação pública como um direito social né em todos os níveis e sempre afirmando o compromisso do nosso exercício profissional voltado para garantir a qualidade do acesso a esse direito por crianças adolescentes jovens e adultos né em relação a esse momento que vivemos a gente entende que a pandemia de covid-19 acirrou contradições estruturais da organização da vida social e nível mundial a pandemia escancarou um abismo de desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres e miseráveis em todo o planeta e nos demonstrou então a articulação entre as dimensões estruturais né dessa crise né e uma conjuntura de agravamento também da crise política e econômica articulada à crise sanitária né nós verificamos a exercebação a exercebação das iniquidades étnico-raciais e de gênero no contexto contemporâneo foram intensificadas as condições de exploração e opressão através do racismo do sexismo como elementos estruturais estruturantes da vida social né e entendemos que na medida em que as respostas e as não respostas de enfrentamento a pandemia pelo estado brasileiro mostraram-se tanto racializadas como generificadas e também funcionais a manutenção da acumulação vigente verificamos então o contraste das desigualdades durante a pandemia nos perguntamos quais trabalhadoras e trabalhadores foram então identificados como essenciais para trabalhos presenciais aí lembramos a morte do menino Miguel cuja mãe uma empregada doméstica não teve o direito de parar de trabalhar presencialmente o que foi considerado então essencial envolveu os segmentos raciais de gênero específicos e notadamente negros quais trabalhadoras e trabalhadores foram então obrigados a se aglomerar no transporte público quais territórios mantém-se sem água encanada e esgotamentos sanitários adequados quem mora nesses territórios aqueles e aquelas que trabalham na informalidade que não conseguiram acessar plenamente os auxílios que ganham menos que vivem cotidianamente o risco de acidentes de trabalho sem acesso a proteção inclusive de contrair covid-19 toda uma vivência que atingiu principalmente as estudantes e os estudantes de escolas públicas integrantes das famílias mais precarizadas e que aqui no estado do Rio de Janeiro agrega também a intensificação da violência de estado materializada em infecções letais da segurança pública nas comunidades e territórios periféricos e seifou a vida de diversas crianças e adolescentes notadamente negras e negros particularmente no período mais agudo da pandemia da covid-19 nos anos 2020 e 2021 compreendemos que a saúde mental ela encontra-se na perspectiva da saúde ampliada ou seja ter saúde não é somente a ausência de doença mas o acesso a qualidade de vida que compreende o acesso com equidade a cultura educação habitação lazer trabalho etc. assim as iniquidades raciais e as desigualdades sociais são determinantes no sofrimento psíquico de crianças e adolescentes e na particularidade da política de educação nós enquanto conjunto CFS3 temos instituído ações com segmentos políticos e movimentos sociais democráticos que apontam o direito à educação pública de qualidade gratuita laica antirracista e socialmente diferenciadas sempre balizadas pela convicção de que a inclusão do serviço social no ambiente escolar é totalmente pertinente tanto por estarmos em acordo com as atribuições e competências que compõem o nosso exercício profissional quanto por atender os anseios por democratização dos direitos sociais no espaço da educação assim a participação do CRESRJ nessa audiência integra esse movimento mais amplo de reivindicação da implementação da lei 13.935 de 2019 é uma legislação federal que pela luta e reivindicação das entidades representativas do serviço social e psicologia insere assistentes sociais e psicólogas na escola entendemos como um desafio a ser enfrentado a criação de escargos destinados a assistentes sociais e psicólogas e psicólogos para o efetivo cumprimento da lei federal em nível regional com vistas a esse fim temos promovido então articulações com os poderes executivos locais para a criação de cargos definição de lotações e atribuições em conformidade com os princípios e diretrizes que regem as nossas profissões na particularidade do estado do Rio de Janeiro consideramos que a massiva chamada de assistentes sociais para atuação no projeto mulheres apoiando educação no âmbito da secretaria estadual de educação é um passo importante porém a iniciativa demanda ainda um aprofundamento qualitativo e temporal dessa experiência visto que se trata de contratação temporária e cujo balizamento das condições éticas e técnicas do exercício profissional das assistentes sociais não foi previamente discutido nem com este Conselho Regional e nem com a Faculdade de Serviço Social da UERJ ainda que o projeto tenha sua execução realizada por esta universidade insistimos que todos os esforços sejam empreendidos no sentido de transformar esse projeto em uma política pública de estado ou seja um direito social garantido institucionalmente a população do estado do Rio de Janeiro e em conformidade com a legislação federal isso significa aprofundar e qualificar a inserção das assistentes sociais e psicólogas e psicólogos nas escolas através da realização de concursos públicos que assegurem a continuidade do trabalho para além de iniciativas de governos ainda na especificidade do projeto Mulheres Apoio da Educação o CRES Rio de Janeiro por meio de sua comissão de educação continua recebendo das assistentes sociais relatos acerca das fragilidades na organização dos processos de trabalho para o qual esperamos contribuir se formos chamadas enquanto entidade e tem como função princípua a orientação e fiscalização do exercício profissional finalizando entendemos que a crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 agudizou as já existentes crises social política econômica consideramos então o importante desafio lidar com as inflexões e precarizações da política de educação e das trabalhadoras e trabalhadores inseridos nessa política nesse contexto e com os desdobramentos do trabalho numa perspectiva pós-pandemia em um cenário de forte detração de direitos que vivemos no país a articulação do trabalho de assistentes sociais psicólogas e psicólogos e professoras e professores nas equipes escolares é mais necessária do que nunca particularmente pelas consequências da pandemia que impactam diretamente as condições de saúde mental e física de crianças e adolescentes agravada pela precariedade estrutural das condições das suas famílias e das próprias unidades escolares diante do exposto sinalizamos ao público que nos assiste que o investimento de recursos públicos na política de educação pública não é custo é democratização da riqueza socialmente construída Obrigada Muito obrigado Ana Paula destaco que ao longo da sua fala a serra parou aí que bom ficar o dia inteiro trabalhando com essa serra não é mole não afeta a nossa saúde mental inclusive é bom tenho aqui inscrito agora é Tavi de Miranda que é técnico que trabalha no CAPC Pequeno Hans obrigado aí pela presença tá online não é isso tá remoto pode abrir aí o microfone bom dia bom dia obrigado pela presença estamos sim obrigada eu sou Tavi bom dia a todos é queria falar um pouquinho sobre como a gente tem notado né é acredito seja óbvio inclusive que a gente vem notando esse esse impacto do retorno escolar né pós pandemia mas também entendendo que isso é um agravamento né de uma estrutura que já tá aí bem difícil desmontada há algum tempo né é e também dizer que a gente percebe que esse sofrimento né importante dizer que esse sofrimento ele não é só do sentido do transtorno mental ele é um sofrimento que vem também do aumento da vulnerabilidade social econômica da fome da violência né de todo agravamento social que vem acontecendo na sociedade como um todo a partir da pandemia né como a Raquel disse não só dos estudantes mas também dos trabalhadores das famílias e isso vem aparecendo na infância e na juventude principalmente né é e aí eu queria dizer aqui da importância da gente conseguir construir uma relação entre a rede que seja mais profícua né que as escolas possam encontrar nos CAPS e nos CAPSIS parceiros não só né na rede de atenção social mas também na atenção primária nas clínicas da família uma rede pra trabalhar junto né pra construir junto uma possibilidade melhor de saúde mental pra comunidade escolar e como disse a Maria Carmen né não só no momento em que a coisa já está difícil né a gente acaba recebendo muitas vezes as crises mais agudas depois de um processo difícil na escola e a escola muitas vezes não conseguia acessar os serviços de saúde mental os serviços de atenção primária a tempo da gente fazer uma construção de rede que evite algo mais difícil né acho que isso é uma fala bastante importante e aí eu queria também dizer da importância da gente pensar o cuidado com os trabalhadores a gente assim como na educação a gente tem uma rede de atenção social que está extremamente desmontada com poucos profissionais com pouca estrutura que dificulta muito que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma efetiva da forma que seria possível ser feita né então acho que pra gente poder falar sobre o cuidado de saúde mental dentro das escolas entendendo que ela só é possível de ser construída em rede junto com a atenção social com a atenção primária é importante que a gente pense e lute por políticas públicas que instrumentalizem né as redes todas de saúde, de saúde mental, de educação se não fica muito difícil que o trabalho seja efetivo né oi Tavi travou acho que deu uma travadinha entrou uma ligação aqui e aí o meu microfone desligou vocês estão me ouvindo? estamos sim e aí vale dizer uma coisa que é muito importante que tem aparecido muito aqui no CACI já aparecia antes vem aparecendo ainda mais agora nesse momento é a falta das mediações né quando a gente está falando especificamente transtorno mental é um problema muito grave a falta da mediação da mediação em qualificada da mediação em quantidade suficiente como prevê inclusive a LBI desde 2016 né porque o trabalho da mediação também é um trabalho muito importante para a escola, para a rede, para a criança, para o adolescente então acho que a gente precisa discutir mesmo aqui sobre os desmontes de política pública da educação, da saúde porque a gente só vai conseguir construir um espaço escolar com saúde mental para os estudantes se a gente tiver uma rede forte ninguém consegue fazer esse trabalho sozinho nem a gente, nem a escola, nem a atenção primária então é necessário um fortalecimento de política pública para todos os setores eu acho que é um pouco por aí a nossa fala Obrigado Tavi passar a palavra agora para Rose Cordeiro da associação no CACI do município do Rio de Janeiro Rose, obrigado pela presença Bom dia a todos e todas Bom dia deputado Bom dia Pessoal, escutando essas falas de todos aí gente, chega a dar até um frio na barriga porque a precariedade já estava desde antes da pandemia e a saúde mental realmente está abandonada em todos os sentidos eu fui chamada na escola Sturge que é uma escola estadual que agora tem um projeto de assistente social nas escolas e ela estava muito preocupada com a demanda de crianças no suicídio e com problemas mentais porque muitos não se sentem seguros em voltar para a escola por causa da pandemia muitas escolas estão com precariedade falta profissionais e os próprios profissionais das escolas lutam para que melhorem mas não vem a melhora os recursos da educação estão tirando da saúde pública nem se fala da segurança piorou inclusive esse CAPES Pequeno Ranch é onde minha filha faz tratamento a unidade que é necessário 32 profissionais para poder atender a demanda a última resposta que eu tive que só tem 11 profissionais então como é que nós vamos cuidar de um assalto de mental com essa precariedade e eu acho que tem que ser um conjunto a escola a clínica da família e o CAPES tem que andar junto que se não tiver essas três formas não tem como a gente lidar com a saúde mental nem com a saúde pública então eu faço um apelo aqui para que os nossos governantes quando vão nas nossas comunidades pedir o voto que eles não fiquem só com voto ele cumpra as promessas deles porque até agora só tenho visto blá 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 a saúde mental está largada a saúde pública também está largada não temos profissionais nas clínicas da família o suficiente para atender as demandas quem disse que tem saúde em casa mas eu não vejo isso não vejo é muito difícil então eu gostaria muito que a o poder público tivesse mais respeito pela saúde pela educação por todos aqueles que votaram neles acreditando que era capaz porque sai governo entra governo e cada dia que passa deputado a situação fica pior as escolas estão deteriorada os CAPs não têm reforma e uma coisa muito importante que eu vou falar aqui as pessoas com deficiência tinham os CRPD e os falou até a memória os centros de convivência que funcionavam era uma terapia para essas pessoas com deficiência e eles dão cada desculpa esfarrapada para estarem fechados que a gente não acredita porque que a pandemia só tem para esses esses centros não tem para as farras deles não tem para outras coisas mas para isso tem está fechado muitas pessoas com deficiência ir para esses locais para trabalhar para tentar tirar um pouco esse aperto essa é que é um sofrimento porque se você tem uma unidade que tem que ter 32 profissionais você acha que com 11 profissionais os outros vão trabalhar bem não vão eu canso de falar a partir do momento que a gente quer um atendimento a pessoa tem que estar bem também em saúde mental porque todos nós precisamos de atendimento eu recebo muitas reclamações de mães que não tem um mediador na sala de aula muitas das vezes elas são obrigadas a ficar com seus filhos na sala de aula e muitas das vezes quando elas não ficam porque não podem elas precisam trabalhar porque às vezes não tem o benefício do seu filho que às vezes é negado entendeu? aí da meia hora ela chega em casa a direção da escola liga ah, não posso ficar com seu filho porque seu filho é isso e aquilo aí vai e reclama pelo mediador o mediador a oitava crê joga para a prefeitura a prefeitura joga para a oitava crê a oitava crê joga para a escola que não foi comunicado eu acho que a partir do momento que faz a matrícula de uma criança ali já tem que solicitar o mediador não é necessário a gente toda a vida para o nosso filho ter um mediador na sala de aula a gente tem que acionar a justiça e muitas das vezes o mediador vem um estagiário que não tem condições nenhuma não tem nenhuma formação em saúde mental para poder ficar com as crianças em sala de aula então eu acho que tinha que ter um mínimo de respeito tanto pela os professores que estão ali em sala de aula que eu acho que nenhum que estão ali tem especialização em saúde mental e que realmente a inclusão funcionasse e que tivesse fiscalização porque muitas das vezes não tem gente eu gostaria de falar que o dia todo mas eu sei que tem outras pessoas também com pautas importantes para falar aqui então eu peço respeite os alunos de educação especial e que não seja preciso muitas das vezes os pais que não podem correr atrás ter que acionar justiça para poder o direito dos seus filhos ser assegurado Obrigado Obrigado Rose acho que muito importante sua fala traz questões que a gente também batalha e que até agora não tinha entrado aqui nessa audiência como a questão da garantia da educação inclusiva é um elemento fundamental a gente na no município do rio a gente tem visto que no geral a mediação tem sido feita por estagiários sem formação completa e muitas vezes sem uma supervisão adequada e no estado a gente nem tem essa figura do professor mediador a gente tem o cuidador a gente tem a sala de recurso e tem uma grande lacuna no acompanhamento desses adolescentes o que parece o estado conta mesmo que eles não cheguem ao ensino médio o que é um absurdo e a negação do direito à educação a gente tem lutado muito para que seja criado aqui na no âmbito do estado do rio de janeiro a figura do professor de apoio à inclusão é uma é uma demanda nossa e todo o movimento de inclusão que é muito importante eu vou passar a palavra agora para o Guilherme que representa o fórum de grêmios temos mais dois representantes aqui também se quiserem fazer uso da palavra tá bom a gente vai ter sete minutos aí vocês mais ou menos podem dividir então Guilherme bom dia obrigado pela presença bom dia gente então eu queria começar falando aqui que por muitos relatos que eu ouço é é claramente perceptível que existe um enorme déficit de profissionais de psicólogos e assistentes sociais nas escolas porque não não existe como você encaminhar para um aluno para um CAPS ou para uma clínica da família ou algo do tipo se você não tem um psicólogo para acompanhá-lo não essa matemática não fecha a gente precisa para ontem pelo menos no estado do Rio de Janeiro é de um concurso algo que integre psicólogos psicólogos e e assistentes sociais a a nossa rede é também outra coisa que foi falada aqui é sobre é a questão de muitas vezes policiais militares tratarem sobre a questão de abuso de drogas e abuso de álcool o que para mim não faz o menor sentido são pessoas que não têm a mínima formação para falar sobre isso de maneira adequada só o máximo que fazem é assustar o aluno é a gente precisa sim também de psicólogos e assistentes sociais para levar esse debate para os colégios porque muitas vezes além de não funcionar acaba apresentando certas coisas que às vezes de certa forma que o aluno não tinha nem acesso e sabe de uma forma que o aluno não tem acesso e de forma totalmente como é que tá me fugindo da palavra é irresponsável essas pessoas não têm nenhuma formação nada para isso e é também retroceder um pouco nessa questão da falta de psicólogos e etc etc é muitas vezes os alunos da escola se sentem totalmente abandonados por não ter por não ter essa figura de escuta por não ter por exemplo um diretor pedagógico por não ter um coordenador nada a gente precisa para que esses alunos se sintam minimamente confortáveis a conversar com psicólogo a gente tem que no mínimo fornecer o aparato para que eles façam isso para que eles não se sintam totalmente abandonados e que se eles chegarem lá e relatarem o problema nada acontece e é isso e aí vou encerrar minha fala para dar espaço para os companheiros também falarem o microfone sem fio aqui na frente pode começar se falasse seu nome vai pode começar também aqui representante do fórum de grêmios eu queria dar bom dia aqui a todos queria agradecer pelo convite para quem não me conhece eu me chamo William eu sou representante do grêmio presidente do grêmio do colégio Tadópolis Conte Cairu e eu vim aqui hoje e fui convidado para estar aqui hoje para falar sobre a questão de saúde mental dos estudantes nas escolas públicas nas escolas gerais do Rio de Janeiro e assim pelo relato que eu tenho da minha escola da escola onde eu estudo é que o ambiente escolar não é um ambiente pelo menos da minha escola a maioria dos alunos não acha o ambiente escolar um ambiente agradável e como o ambiente escolar não sendo um ambiente agradável os alunos não se sentem seguros, não se sentem confortáveis em ir para a escola isso é importante também de ser abordado porque se o aluno não tem sequer vontade, não tem sequer desejo de estudar como é que fica a questão também mental dele? como é que ele vai ter esse suporte se ele não confia na escola? então é preciso que os alunos confiem na escola que eles tenham essa confiança em professor não só em assistentes sociais, mas os professores também nos outros alunos para que seja um ambiente agradável para os alunos que tudo isso seja um conjunto mas o que acontece não é isso o que acontece é que nós temos alunos que não querem ir para a escola não vão para a escola e porque eles não têm esse conforto em ir e muitas vezes as escolas não oferecem suporte e um exemplo grande disso é o que a gente está debatendo hoje que é a questão de psicólogos e assistentes sociais eles não têm esse suporte e é muito importante que isso aconteça eu já ouvi muitos relatos de alunos da minha escola do quanto eles já... quantos problemas eles têm, né? seja em casa, seja na questão da própria escola seja em questões pessoais e eles não têm esse suporte nenhum da escola e deveria ser um trabalho do Estado ajudar nesse quesito os alunos para que eles tenham uma segurança mental por assim dizer, nas escolas, na própria vida os problemas de casa também são problemas afetam problemas na escola também na vida do aluno e é muito importante que a escola cuide disso também porque a escola não é só um ambiente para estudar é um ambiente também de convívio social e sem essa segurança mental sem essa saúde mental boa dos estudantes eles não conseguem ter, muitos não conseguem ter uma vida social boa e muitos acabam tendo problemas graves já ouvi relatos de automutilação na minha escola e coisas assim que não deveriam acontecer não deveriam principalmente nessa idade era para os jovens terem uma saúde mental boa para que eles pudessem estudar para que eles pudessem ter um bom convívio social para que eles pudessem entrar numa faculdade boa se assim eles quisessem mas se eles não têm isso se eles não têm a saúde mental eles não vão querer estudar então é isso, muito obrigado Obrigado William Gabriel vai fazer outra palavra passa a palavra então para o Gabriel também representante do Fórum de Grêmios Obrigado Bom dia, obrigado Eu sou Gabriel Ebrahim do Grêmio da Fidec de Bacachá e puxando o link com a fala do William eu acredito que a escola como extensão do convívio social da casa em específico dos alunos que passam a maior parte do seu tempo dedicando-se à vida acadêmica e ao resto do seu convívio em sociedade o convívio social e a saúde psicológica dos alunos foi muito afetada pela forma como a pandemia desabituou os alunos a estarem inseridos nas unidades de ensino os dois anos que os alunos estiveram no ensino remoto desacostumou a todos os alunos, aos profissionais e esse tem sido um dos maiores problemas de enfrentamento a reintegração do aluno em do convívio social dentro das unidades por causa dos dois anos que passaram afastados e é fato notório que as causas da pandemia prejudicaram o psicológico de grande parte da sociedade e a sociedade por completo e o desincentivo e a falta de investimento na educação também mostra o déficit de profissionais que às vezes não conseguem dar conta do quadro de alunos por completo eu acredito que uma política maior de investimento de integração ao quadro de profissionais como assistentes sociais, psicólogos trará resultados e conseguirá alcançar um número maior de estudantes que hoje não tem sido contemplados por completo com condicionamento para tratamento psicológico para cuidar do seu psicológico para entender realmente quais são como a pandemia afetou e quais as dificuldades que causam o somatório entre os problemas familiares, os problemas em casa e a vida acadêmica que por si só já é complexa e complicada acredito que uma política maior voltada para o incentivo daquilo que o jovem tem como atrativo dentro das escolas seja o esportivo, seja o incentivo na pesquisa acadêmica que viabilizem que o jovem se sinta confortável dentro das unidades como a segurança, o direito sem ser interrompido no transporte o direito à educação de qualidade, da sua representatividade, da sua voz acredito que isso melhora e auxilia no processo de tratamento psicológico e de melhoria do psicológico dos jovens dentro das unidades acredito que tudo volta-se para a falta de investimento e de valorização dos profissionais e também da educação pública que deveria ser ampla e contemplar os estudantes em todas as dificuldades que tem sido voltar ao ensino presencial e ao que tange o tempo e a dedicação dos alunos dentro das unidades de ensino para concluir, acredito que a fala do William foi pertinente demais sobre a falta de estrutura para que os alunos se sintam confortáveis nas escolas também é um somatório muito grande para a falta de... para a dificuldade psicológica que tem sido enfrentada por todos os estudantes e acredito que uma nova política de valorização dos profissionais e da educação pública e de conscientização sobre o tratamento psicológico ajudaria muito com os estudantes e a vida acadêmica de todos Obrigado, obrigado, Gabriel Com a fala do Gabriel e essa intervenção do Fórum de Grêmios a gente encerra a fala dos nossos convidados quero destacar que estão acompanhando essa audiência pública os assessores do deputado Valdeque Carneiro e também os assessores do deputado Renan Ferreirinha e eu quero perguntar eu vi aqui que alguém levantou a mão na sala e depois saiu se quer fazer alguma complementação só peço brevidade se alguém que já falou que queria complementar senão eu vou tentar partir para os encaminhamentos e aí se alguém quiser complementar a gente pode adicionar tá bom? Bom, antes de entrar diretamente no encaminhamento eu quero dizer que eu concordo muito e coloquei na minha primeira intervenção com a avaliação de que a gente não pode olhar para o tema da saúde mental nas escolas pensando simplesmente num processo de adoecimento individual dos estudantes como se isso não estivesse relacionado as diferentes questões sociais que marcam a nossa sociedade e que evidentemente se refletem na escola a gente vive um momento de crise econômica a gente vive um momento de tensão política no nosso país hoje mesmo é um dia em que em diversos lugares está lendo uma carta pela democracia diante do fantasma do golpe que paira sobre os nossos do nosso país sobre a tentativa de deslegitimação das eleições a gente voltou para o mapa da fome e isso tudo interfere na vida de toda a sociedade dos nossos estudantes evidentemente tudo isso agravado por um cenário onde ainda estamos numa pandemia que no seu momento mais crítico chegou a deixar uma necessidade de suspendermos atividades presenciais nas escolas por quase dois anos e isso afeta muito um dos principais aspectos da educação que é o processo de sociabilidade dos estudantes a escola obviamente não é um repositório de conteúdo é um espaço de construção de conhecimento onde as vivências são um aspecto fundamental desse processo de construção do conhecimento e isso tudo foi afetado e os nossos alunos foram fortemente impactados quando a gente faz essa audiência de hoje a gente não tem a expectativa que a escola seja capaz de resolver todos os problemas que afetam a sociedade mas que ela sendo um espaço onde talvez seja política pública em que uma parcela enorme da sociedade permanece mais tempo em contato com seus profissionais convivendo nos seus equipamentos ela tem que ser capaz de atuar de forma intersetorial com outras políticas públicas garantindo acesso a políticas de assistência social a políticas de saúde a políticas de saúde mental e tem que ser capaz também de garantir ações próprias que ajude no enfrentamento de questões que muitas vezes impedem que a escola cumpra o seu papel principal que é o da construção de conhecimento por exemplo, a alimentação escolar hoje é consagrada no nosso país não como uma política de assistência social mas como uma política fundamental para garantir o acesso à educação ela é uma ação fundamental voltada e desenvolvida na escola ontem o presidente da república vetou o trecho da lei de diretrizes orçamentárias que previa para o ano que vem a correção do valor da alimentação escolar então o repasse que o governo federal vai continuar fazendo a estados e municípios segue sendo de 36 centavos a gente já debateu esse tema em audiência pública já me reuni algumas vezes com o secretário para tratar desse assunto junto com o fórum de gremios já entregamos um abaixo assinado com mais de 6 mil assinaturas e é evidente que o aluno que só tem na escola a fonte de alimentação que tem que correr para ter acesso à carne para comer a fruta isso também é um aspecto que afeta a saúde mental desse aluno que muitas vezes está dentre os 30 milhões que fazem parte do mapa da fome atualmente no nosso país assim como a falta de professores impacta diretamente a autoestima do estudante a crença em si próprio de que é possível construir um caminho para o seu futuro ele se vê ali fadado a falta de professores e a reprodução das desigualdades sociais é inadmissível que depois de 2 anos sem atividades presenciais a gente tenha retomado da aula faltando professor em 16 mil turmas somente no final do primeiro semestre foram convocados 600 professores nem os 600 tomaram posse ainda então a gente vai concluir o segundo semestre provavelmente faltando professor em mais de 10 mil turmas isso é o reflexo de uma falta mais generalizada de profissionais nas escolas a gente está falando aqui da presença fundamental que desejamos ter de assistentes sociais e psicólogos na rede mas a verdade é que a gente hoje em muitas escolas em meio a implementação da reforma do ensino médio depois do momento crítico da pandemia a gente não tem nem coordenador pedagógico orientador educacional como foi dito aqui quem acolhe o estudante não tem inspetor faltam mil inspetores na rede não tem inspetor não tem coordenador pedagógico não tem orientador educacional quem é que vai acolher quem é que vai encaminhar acabou que a presença dos assistentes sociais nas escolas tem sanado parte dessa lacuna mas isso não pode ser improviso isso tem que ser planejado tem que estar articulado com o conjunto dos profissionais então o primeiro encaminhamento que a gente quer fazer é para que haja no âmbito da secretaria de educação a previsão de preenchimento de todos os cargos de coordenação pedagógica e orientação educacional porque a orientação educacional inclusive é uma primeira interface na abordagem dos alunos para mapear os problemas que eles enfrentam de ordem do seu desenvolvimento de ordem inclusive dos primeiros sinais que pode estar dando de estar enfrentando algum tipo de sofrimento psíquico então o primeiro encaminhamento que a gente quer reiterar é esse o segundo é da necessidade da escola é garantir alimentação adequada para todos os seus estudantes o terceiro é pelo cumprimento do cumprimento da lei 13 935 2019 para garantir a presença de assistentes sociais e psicólogos em toda a educação básica a gente hoje na seduc tem através do projeto mães a presença dos assistentes sociais e aí fica para a secretaria de educação o estudo da possibilidade de forma imediata incorporar os psicólogos com transparência é importante ter processo seletivo publicar quem foi selecionado através do projeto mães tem que se averiguar se isso é possível diante da lei de responsabilidade fiscal e diante da decisão que por conta dos fantasmas no CPERJ paralisou as contratações a gente acredita que se for feito com transparência com processo seletivo através da UERJ não através do CPERJ no âmbito do projeto mães é possível que os psicólogos sejam incorporados de forma imediata e que haja um planejamento para que sejam incluídos através de concurso público e aí é importante que a secretaria faça um estudo de qual a necessidade qual o número que deve ser alcançado é um por escola vamos fazer uma subdivisão dentro das regionais para que haja esse acompanhamento eu não tenho dúvida de que a presença do assistente social de alguma forma no cotidiano escolar faz muita diferença especialmente nas grandes escolas mas eu não sei se uma escola que tenha 200, 300 alunos se na avaliação da secretaria vai precisar ter esse profissional permanentemente e no caso da Faietec a gente nesse momento tem assistente social na rede mas não tem nas escolas e só tem um profissional de psicologia que nesse momento se encontra afastado então vamos solicitar a Faietec que também tenha um planejamento para o cumprimento pleno da lei 13.935 e tenha então esses profissionais na rede com capacidade de fato de dar suporte às unidades escolares a gente sabe que os profissionais atualmente conseguem planejar ações conseguem dar um suporte geral mas esse suporte acaba tendo dificuldade para acompanhar mais de perto os desafios que estão colocados no cotidiano escolar e por fim a gente pede também que haja uma mobilização da Secretaria de Educação da Secretaria de Saúde para o fortalecimento do projeto Saúde na Escola dentro do programa Saúde na Escola e também para que haja uma orientação junto aos diretores e as assistentes sociais que hoje estão na rede para articulação com a rede de saúde mental e com a rede de atenção básica a gente sabe que as assistentes sociais são formadas com essa perspectiva e muitas delas e aí eu destaco que eu estou em contato permanente com o projeto Mães tanto com as profissionais quanto com a coordenação isso foi um tema que a gente tratou na reunião que a gente fez na semana passada a gente sabe que as profissionais de assistência social são formadas dentre outras questões para ter esse know-how de agenciamento entre os diferentes setores do poder público e fazer esse tipo de encaminhamento mas isso não pode ficar na conta só da formação desses profissionais tem que haver uma orientação da Secretaria de Educação para que elas cumpram esse papel de que forma quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas porque a rigor elas entraram na rede para auxiliar no processo de busca ativa só que elas como profissionais que são que tem um código de ética que tem uma formação sensível às diferentes questões que afetam a realidade social do nosso país estão obviamente estendendo essa ação porque no próprio processo de busca ativa se vê que muitas vezes a evasão está vinculada a esses problemas de saúde mental a esses problemas de natureza social que a gente debateu aqui ao longo da nossa audiência mas isso não pode ser uma consequência simples da presença do profissional que entrou com uma tarefa específica e acaba incorporando outras é muito importante que a presença desse profissional seja planejada para que ele da melhor forma possa cumprir esse conjunto de ações a gente por exemplo está particular uma relação uma reunião entre a comissão de assistentes sociais do projeto mães com a associação de diretores para pactuar a importância desses assistentes sociais terem garantido condições de trabalho o assistente social muitas vezes tem o seu trabalho prejudicado porque na escola não tem uma sala para o assistente social fazer um atendimento individualizado como é que se acolhe um estudante numa reunião onde entra diretor sai diretor adjunto aí vem a secretária obviamente não pode ser assim a gente precisa consolidar a política pública para isso isso tem que estar no escopo de planejamento da secretaria de educação para que isso chegue às escolas de uma forma de uma orientação então nosso último encaminhamento vai nesse sentido de que haja então essa articulação nos diferentes territórios e aí especialmente com os CAPSIS que a gente sabe que são dentro do escopo da rede de atenção psicossocial aqueles voltados para o atendimento especializado a crianças e adolescentes Tavi levantou a mão Tavi quer fazer uso da palavra complementar esses são os encaminhamentos é não eu só queria só queria dizer da importância de incluir a questão das mediações nos encaminhamentos questão das? com certeza com certeza também vamos incluir aqui uma solicitação à secretaria de educação que inclua no seu planejamento a previsão dos profissionais de mediação na rede estadual e é importante que a gente agora sempre defende o planejamento a gente agora inclusive está na discussão do plano estadual de educação e vai inserir muitos desses temas no plano estadual de educação para que esteja lá no plano como uma política de estado mas com o regime de recuperação fiscal que de alguma forma amarra muito o que o governo do estado pode fazer no curto prazo essas ações precisam estar previstas no planejamento da secretaria para que elas constem na próxima avaliação do plano porque por exemplo, concurso público só pode ser feito quando está previsto lá no plano na nossa avaliação a secretaria de educação na gestão que estava acontecendo quando houve a renovação do regime de recuperação fiscal errou na estimativa de profissionais concursados a serem convocados previu 600 profissionais quando a gente sabe que a carência é de mais de 6 mil e precisaríamos de pelo menos 2 mil para que não houvesse estudantes sem aula garantindo que vai se fazer a migração de cargo horário uma luta que a gente tem feito aqui no campo da educação hoje é isso, a gente convive com milhares de salas então é só um exemplo, não quero entrar nessa polêmica agora não é o objeto direto aqui da nossa audiência mas só um exemplo de porque que esse planejamento tem que estar presente então quando a gente fala de incluir os psicólogos de forma imediata no projeto Mães e dimensionar a necessidade de concurso no serviço social e na psicologia para a incorporação desses profissionais de forma permanente à rede é porque a gente tem que dar esses dois passos nesse momento agora não é possível ter concurso para esses novos profissionais mas isso tem que ser planejado para que possa se dar a partir do ano que vem com o novo planejamento do regime e a realização de novos concursos públicos então esses são os principais encaminhamentos que a gente tirou para tentar pactuar junto a secretaria de educação, junto a Faietec junto as secretarias de saúde do estado do município para estruturar de forma mais robusta as políticas de saúde mental como foi apresentado aqui, elas existem mas como foi também passada a percepção aqui inclusive dos estudantes mas que a gente concorda porque está presente muito no chão da escola elas têm sido insuficientes, especialmente pela falta de profissionais e pela falta de equipamentos públicos que possam fazer essa intersetorialidade basta a gente ver quantos CAPSIs tem no nosso estado falo nem só do município do Rio de Janeiro que está com CAPSIs representados aqui mas no nosso estado, quantos municípios a gente tem CAPSIs suficientes para fazer essa conexão com a rede obviamente essa é uma batalha que a gente tem travado aqui no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e que interfere diretamente nessa discussão que a gente tem feito não são problemas só afeitos diretamente à área da educação mas a nossa, a capacidade da nossa rede de saúde atender as diferentes demandas então esses são os encaminhamentos principais que a gente vai fazer vai entrar em contato com a Seduc, vai formar com a Faietec com as secretarias de saúde vai formalizá-los através de ofícios como encaminhamento dessa audiência e vai cobrar para que eles se efetivem no próximo período destaco que essa questão dos psicólogos serem incorporados no âmbito do Projeto Mãe já foi tema de duas reuniões e a gente vai retomar esse diálogo com a secretaria nas próximas semanas para ver se há de fato essa possibilidade de isso ser feito ainda esse ano ou se algum tipo de restrição, seja orçamentária, seja legal por conta de ser um ano eleitoral se isso vai impedir essa inclusão de uma forma mais imediata tá bom? então eu agradeço a presença de todas desejo boa tarde e considero encerrada a nossa décima primeira audiência pública da Comissão de Educação da Comissão de Educação do Correio da Comissão de Educação da Comissão da Comissão de Educação O que é isso?